Conseguiu envolver o Havaí depois que fez 1x0, a gente vai ver bons lances do Havaí no começo da partida, né Jorge? Até os 35, quando o Grêmio vai fazer 1x0, o Vitor precisou aparecer, e é um goleiraço, quando precisa ele realmente faz a diferença. Grandes defesas o Vitor, aquele goleiro que impõe, né, quer dizer, começa a pegar, começa a pegar, o outro time já fica, o time adversário já fica pensando duas vezes, né, pra bater de novo. E aí o Douglas, que tem qualidade pra fazer a diferença, começou a aparecer, o Jonas, que é outro jogador que também pode fazer a diferença, começou também, depois do 1x0, principalmente, a tomar conta do setor ofensivo. E depois que o Grêmio faz 1x0 e começa a controlar de verdade a partida, o jogo muda completamente, a gente ainda tá vendo lances até os 35 minutos. E um jogo de muita movimentação, o Grêmio mais cadenciado, o Havaí com a sua velocidade característica, mesmo dentro de casa. Que golaço. Golaço. 35 do primeiro tempo, o Jonas dribla 2, chama o terceiro zagueiro pra dançar e mete no canto. Foi o décimo gol dele no campeonato e depois ele faria o décimo primeiro gol, né, artilheiro do Brasileirão. O Havaí até vivia um bom momento na partida, conseguia criar, a gente viu ali algumas boas oportunidades do Havaí, mas é quando a qualidade técnica faz a diferença. E o Jonas fez um golaço. O Lino, o que me chamou a atenção nesse jogo do Grêmio com o Havaí é que mesmo antes de o Grêmio ter esse controle que você referiu, o Grêmio jogou com coragem. Ele não ficou todo atrás da linha da bola, só esperando o Havaí. Ele tentou jogar e eventualmente demorou pra conseguir, mas ele teve a coragem de tentar. Talvez o Grêmio tenha demorado, Saraiva, só pra perceber a rotação do jogo. A velocidade com que o Havaí jogava criava dificuldade pro Grêmio, porque o Grêmio em alguns momentos assistia. Quando o Fábio Hockenbach cresce na partida, o próprio Souza ajuda as roubadas de bola no meio campo. E quando o Grêmio sente o que é o jogo, o Grêmio cresce na partida. E esse é o jogador que teve a maior recuperação. O melhor papel do Renato desse que chegou no Grêmio foi Douglas e a sua reabilitação. Era um jogador que não estava conseguindo voltar e se comprometer com o objetivo do Grêmio. E voltou a ser o centro do time, como eram os tempos do Corinthians, como antes no São Caetano, no Criciúma. E ele é um jogador central, né? Ele é um jogador fundamental. E na partida de hoje, cada vez que a bola passava pelo pé dele, alguma coisa diferente acontecia. Você sabia que bola no pé do Douglas era algo...